Eu bendigo o Senhor que me aconselha Me adverte o coração mesmo de noite Tenho sempre o meu Deus, meu Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Adai-me, ó Deus, porque em vós me refugio E digo ao Senhor Só vós sois o meu Senhor, somente vós sois meu Deus Nenhum bem eu posso achar fora de vós Eu bendigo o Senhor que me aconselha Me adverte o coração mesmo de noite Tenho sempre o meu Deus, meu Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Deus me inspirou a admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam no entanto, multiplicam suas dores Os que correm para deuses estrangeiros Eu bendigo o Senhor que me aconselha Me adverte o coração mesmo de noite Tenho sempre o meu Deus, meu Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Eis que para mim foi demarcada a melhor terra Eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha Me adverte o coração mesmo de noite Tenho sempre o meu Deus, meu Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque está em festa o meu coração Minha alma se alegra E até o meu corpo no repouso está tranquilo Não há vez de me deixar entregue à morte Eu bendigo o Senhor que me aconselha Eu bendigo o Senhor que me aconselha Me adverte o coração mesmo de noite Tenho sempre o meu Deus, meu Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis que vós me ensinais vosso caminho Nossa estrada para a vida Junto a vós, meu Senhor, felicidade sem limites Alegria para sempre ao vosso lado Eu bendigo o Senhor que me aconselha Me adverte o coração mesmo de noite Tenho sempre o meu Deus, meu Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Um dos, três, três, quatro, traks Humsem Um dos deus Ai